O plantel principal do Clube Sport Marítimo começará os trabalhos de pré-temporada na próxima segunda-feira, dia 27 de junho. Nesse contexto, o Dr. João Freitas foi convidado a esclarecer alguns dos procedimentos médicos no ponto a pé de saída da nova época. Temos inicialmente os exames médicos com avaliação cardíaca, analítica, o comum exame médico que é feito a qualquer atleta federado. Para além disso, nós temos exames físicos que são cerca de 15, dentro do nosso protocolo com a Universidade da Madeira, que já tem alguns anos, e foi criado o Marítimo Training Lab, temos avaliações de laboratório, algumas delas inclusive são feitas na Universidade da Madeira, que são o topo que há a nível nacional. A Psicologia é ela cada vez mais importante no âmbito do desporto, de forma a conhecer as condições emocionais do desportista para alcançar a máxima expressão no potencial físico, técnico e tático. A componente psicológica é essencial, é vista pela nossa administração como algo que é, inclusive pela nossa equipa técnica, que tem uma vontade grande de introduzir a Psicologia dentro dos grupos de trabalho. Como algo que pode acrescentar muito, inclusive em entreno, aos atletas, ao staff, à equipa técnica, todo o Marítimo ganha com esta integração dos psicólogos no Marítimo. Relativamente à parte nutritiva, o diretor do departamento clínico enfeitizou a disponibilidade, por parte dos jogadores em sementeira par dos planos de alimentação ideados para melhorar a performance. Querem estar informados, querem ser o melhor possível, porque eles sentem que há muita concorrência e a nutrição entra aí. No dia do jogo não pode falhar nada, no momento em que chegam ou adentro de campo para defender a camisola do Marítimo, eles sentem que não podem fazer e apontam nos livros, se nós não fizermos bem. E a nutrição é essencial para que eles se sintam no seu melhor. Atualmente, o departamento clínico do Marítimo é composto por cerca de 30 elementos, um dado importante para entender cada detalhe trabalhado nos vestidores do futebol profissional. Hoje em dia, cada vez mais o pormenor ganha jogos e não é só o pormenor tático, o próprio atleta, quando entra em campo. Nós no domingo sentimos, ou no domingo, quando joga o domingo, sentimos que o atleta, a forma como decorreu a semana é essencial para o atleta naquele dia. E todos estes pequenos pormenores fazem com que ele se sinta mais confiante. Em tom de fecho, João Freitas abordou o facto de ter o privilégio de trabalhar no seu Clube do Coração, onde partilhou tarefas com o seu pai, Arnaldo Freitas, que se reformou recentemente. Eu venho feliz, muito feliz, diariamente para o complexo. Tenho muita sorte e sinto que é um orgulho imenso poder fazer aquilo que gosto, onde gosto, no meio de pessoas que eu aprendi a gostar bastante ao longo da minha vida e sinto-me bastante acarinhado por todas as pessoas, se calhar também por isso, por também sentir essa felicidade de estar junto delas. Não perca a pitada do arranque dos trabalhos de equipa A maritmista através das plataformas digitais do Marítimo e, claro, da sua Marítimo TV.